Bom, aqui vamos entender sobre a estrutura básica do Lua e como ele funciona. Tendo essa visão, você já pode ensaiando suas coisas sozinhas e antes de esperar os vídeos próximos, que será sobre cada item específico desses aqui. Então tudo começa no import. Os import são chamados de Require. Require um import. Eu posso importar arquivos de Lua ou do programa Lua. Por exemplo, se eu quiser usar um import e criar um novo arquivo, vou criar um novo arquivo chamado Local. Vou salvar primeiro. Vou chamar aqui import.lua. Esse arquivo import.lua pode ter uma variável local chamado A e uma variável global chamado P. P vai ser igual a A. Então eu vou dizer que A é igual a OK. Beleza? Salvei. Então eu dou um import desse arquivo.lua. Vou dar um print. Então, print. Vou dar um print sobre a variável que está lá dentro. Print A. Vou dar um new.read.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lua.lu Vamos ver se eu der um print no b, então vamos lá ver, imprimiu o ok, porque o b é uma variável global, entendeu agora? Então beleza, é importante você saber que variável global sempre deve ficar acima, no topo, são as primeiras declaradas. Bom, a maneira de declarar variáveis também é assim, existem três tipos de variáveis em doa, que são string, number e bool. Os bool são true ou false, bool não pode ser concatenado, mas a gente pode ser concatenado com string, que são os numbers. Numbers podem ser real ou inteiro, bool, true ou false, string pode ser qualquer sequência de caracteres. Então aqui eu declarei variáveis múltiplas, e dei valores múltiplos a ela ao mesmo tempo. Declarei string, number e bool, dei um valor ao string, string, number, 100 e bool false. Outro jeito de declarar variáveis múltiplas é usando o ponto e vírgula no final, ponto e vírgula significa o fechamento dessa criação. No lua não é obrigatório eu usar ponto e vírgula, mas se eu quiser, fica aí. Então primeiro eu declarei string, string, depois eu renomeei string, como sou string. Declarei number, 2, depois eu renomeei number para um número real. Criei um bool true, depois renomeei bool para false. Então aqui eu fiz uma conta, uma questão básica, e nessa conta básica eu quero que 5 x number mais number divida por 3. Em programação, tudo que vem entre parênteses é o primeiro a ser feito. Depois vem a multiplicação e a divisão. Então quer dizer que ele vai pegar o number, só marca o number. Ele vai pegar 1.5 mais 1.5, que vai ser 3. Multiplicar por 5, 15 e dividir por 3, que vai ser 5. Agora ela vê. 5 e ok né, porque vem esse modito print aqui. Bom, então agora eu vou comentar esta parte. Super string. Super string que são muitos úteis para criar, por exemplo, conexões com um banco de dados. ou criar uma tabela, ou criar coisas grandes que exigem várias linhas para não ficar em uma linha só. Ficar tudo feioso. Vamos lá ver. Beleza? A concatenação em 2 é feita desta forma. 2 pontinhos concatena. Pontinhos inteira, que é uma classe, então 2 concatena. 2 pontinhos, sempre 2 pontinhos. Então aqui eu vou mostrar a concatenação de string e number. E vou printar aqui. E aqui dentro do print, eu também concateno number. Vamos lá ver. A string é. A string é só o string. E o number é 1.5. Então ele vai pintar. Só o string com 1.5. Só o string com 1.5. Condição. Essa é uma ideia para você ver como funcionam as condições. If. Condição. No caso aqui é um bool. Então quer dizer if. Se condição é verdadeira. Então. Condição. Foi true. Se não for verdadeira. Tem. Condição foi. Eu dei um vírgula e coloquei a variável dela. Pause. A opção. E sempre se repasse um bloco com int. Sempre. Vou comentar aqui. Até aqui. E vou printar. Condição foi. Falso. Então beleza. Os operadores de condições podem ser igual. Maior ou igual. Menor ou igual. Diferente. Esse igual. Um tiozinho igual. É diferente. Menor. Sinal de menor. Sinal de maior. End. Or. Not. E new. Not. É para. Booleanos. Se for verdadeiro. Não coloca nada. Somente o bool. Mas se for falso. Coloca o not. E new. New é para um valor não encontrado na memória. New é diferente de new. Bom. Passando por isso. Vamos comentar aqui. E no alho. Condição se ela for falso. Então print. Will. False. Break. Porque o break. Porque a forma do break. Ele vai dar. Looping infinito. Então. Se a condição for falso. Ele só aparece o primeiro resultado. E dá um break. E quebra. O looping. Aqui no for. Ele vai fazer. A seguinte coisa. Esse é o for básico. Esse aqui. É um looping mais importante. Que existe aqui. Porque ele não só é feito desse número. Mas de várias maneiras. E ele é muito legal. Looping. For. É como se fosse marido e mulher. Com matrizes. Tabelas. Isso quer dizer que. I. I é meu contador. I é igual a zero. Ele vai iniciar no zero. O limite dele vai ser. Porém. Ele não é contato assim. Ele vai contar duas vezes. Porque eu dei um step nele. O step. Que é o pass. Contador. O limite. E o pass. Existe também o outro loop. Que é o repeat. Que é o repeat. Então. Eu dou um valor pro contador. Ele vai pintar. Contador. Cont. Contador. Contador. Contador é igual. Contador mais um. E ele vai parar. Só quando esse contador. For maior que mais dois. Então. Ele vai contar um. Dois. Quando ele for três. Ele para. Ele para a repetição. Esse loop aqui. Vamos lá testar. Bom. A condição foi false. Da condição. O I. Ele foi false. O. Zero. Cinquenta. Cinco. Um. Dois. E três. Três vezes. Cont. Zero. Dois. Zero. Um. E dois. Quando ele for três. Ele parou. Beleza? Bom. Array. Arrays. Matriz. Classe. São tudo chamadas de. Table. Tudo chamadas de. Tabelas em lua. Presta atenção nisso. Tudo que é table. São. Arrays. Matrizes. Ou classes. Muitos deles. São tratados como tables. Um exemplo de um array. Um array. Eu. Tu. E ele. Print. Array. Posição um. E eu posso resolver uma coisa. Os arrays aqui em lua. Sempre. Vão. Se posicionar. A partir do um. Nunca a partir do zero. Um. Dois. E três. Se eu. Se quiser a posição um. Ele vai. Colocar essa posição. No caso. Em outras linguagens. Ele seria o zero. Mas aqui. É um. Dois. E três. Então. Vamos tentar o array. Um. Vai pintar o array. Vai pintar o array. No caso de classe. Como criar uma mini classe. Criar uma classe. Criar uma classe. Dou o nome de uma. Sobre classe do Renato. Sobre classe. Idade. Então. Por exemplo. Eu dou um print aqui. Em classe. Em nome. E aí. Eu puxo. Meu classe nome. Matriz. Também table. Criando uma matriz. Aqui. Um exemplo de uma matriz. Uma tabela. Numérica. Um. Dois. Três. 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 Você quiser. Apprent. Na matriz dos por dois. A matriz dos por dois. Qual vai ser. O ponto dois. Vai ser a linha . A coluna. Vai ser o cinco. Então. Uma matriz dos por dois. Vai resultar em cinco. Então. Vamos lá. Testar. Agora. O primeiro. Vai resultar Em meu. Depois. Dois Renato. E o terceiro. Cinco. Funções. Escrevamos uma função. Coloco o nome da função. descrever por exemplo dentro da função eu vou dar um print deixo um return em falso em lua existe uma coisa bem importante exige return true e return em falso em uma função se eu disser return true então eu vou continuar essa função se ela for falsa ela vai passar isso aqui uma vez uma vez parece inofensivo aqui quando eu usar uma função dentro de uma tabela ele vai dar um print, só um print porque vai ser falso, ele vai quebrar quando encontrar o primeiro valor, mas se for true ele vai procurar inteira a tabela e vai dar o print de todos os valores iguais e ai vai ter que ser return falso esse return também pode ser a variável que está aqui aqui pode ser um string, pode ser um bool ou pode ser um número então essa é a função top class uma mistura de tabela com funções uma das coisas que você mais vai ver nas frameworks e nos programas de lua aqui eu criei na subclass e subclass e coordenadas e na coordenadas dentro da coordenadas eu coloquei uma função vai dar um print 800% se eu puxar ela e deu uma vírgula para separar na outra eu coloquei subclass.nome e ela vai dar um print by luiz renato bom então vou chamar subclass.nome beleza vamos lá ver já está agora as funções aqui são padrões já do sistema que você pode fazer uma manipulação de strings por exemplo nessa primeira que é o string format eu posso usar as strings como se eu estivesse programado em si usando todas as formatações por causa que eu estou tecana com uma string e uma string entre aspas aqui é nessa função string.rep que é o de repeat de repetir então ele vai repetir cinco vezes porque eu estou escrevendo a string vai se chamar repetindo cinco vezes repetindo 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 cinco vezes string find ele procura uma string e retorna o valor da posição dela no caso eu coloquei para ele dar o string um x eu coloquei como os strings aqui para você entender as posições a string vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis a posição vai ser seis então procurando e retornando a posição seis quantos caracteres string late de um late late dá para saber de quantos caracteres tem mais que eu coloquei um dos strings com 106 então eu tenho seis caracteres aqui e vou fazer um dos strings substring posso pegar substring de dentro dos strings por exemplo substring um, dois, a, b cinco, seis eu quero a string de posição três e quatro que vai ser a, b então ele vai substring a, b revertendo o string reverso reverta eu estou dizendo para ele reverter essa string aqui então ele vai escrever de trás para frente você brácula o pai de holocaust aqui e se revertendo aqui eu vou ajudar que o tambor é maiúscula e aqui é minúscula são duas funções up e lower up ou de up case eu vou querer que transforme todos esses strings aqui em maiúscula e lower e lower eu vou querer que transforme todos esses strings em minúscula então ele vai pintar maiúsculo e minúscula e aqui por fim na função string replace ele vai pegar toda essa string vai dar um replace do três e substituir pelo e no caso aqui vai ficar eu e o is e o is e o renato correto porque ele vai dar o replace nesses três aqui vamos testar foi eu acho que eu estou cinco vezes repetindo é terminando a posição três o string gabi brácula maiúsculo minúsculo leise em luiz renato bom aqui são alguns macetes de eterno lua que agora eu vou mostrar eu declarei uma string aqui a string a depois eu disse que essa variável string a agora é o number ela fez uma conversão de string para number e ela mudou reverteu alternou de a para 5 não é mais a agora é o número 5 depois eu voltei de novo a string disse que ela é igual a 10 bom disse que o número é igual a 10 então eu fiz um cálculo de string com o número 10 mais 10 existe uma outra manipulação de número também que é a conversão basta colocar seu number que ele vai converter a string para número o número pode ser tanto flutuante quanto inteiro ou real inteiro no caso aqui eu quero que ele converta 1,2,3 1,2,3,4 para número ele vai dizer que o número está correto eu coloquei o número que vai ser mil porque se eu colocar algum caráter aqui que não seja um número ele vai dar esse erro aqui vamos lá ver eu coloquei a soma da string com o número e disse que não há número disse que o valor foi mil para o valor de erro retornado bom convertendo flat para int convertendo valores reais para valores inteiros eu escrevo o match.flow jogo um valor aqui que seja real e ele vai retornar o valor inteiro somente vai retornar aqui o 500 gerando o número aleatório de 1 e 10 eu vou match random e ele vai fazer uma seleção aleatória de 1 a 10 vai mostrar o valor aqui e se levá-lo ao lado bom essa é uma outra maneira de não usar o print eu posso usar o your write presta atenção aqui existe uma diferença o write não dá um espaço que nem o print faz se eu escrever write ele vai continuar o cursor aqui mas se eu der o print ele vai por lá o cursor para baixo então a forma de entrada de dados eu digo uma variada escreva algo ao lado ele vai escrever ao lado porque é o write e esse valor que vai ser digitado aqui depois da leitura vai ser armazenado em algo então você escreveu algo beleza vamos lá ver tira o número de editor a 10 escreva algo escreve algo ou se editou armazenou na entrada de dados usando o socket mas eu posso usar essa importação porque um socket ele tem várias funções dentro dele então aqui eu coloquei um exemplo de colocar a aplicação para dormir usando o socket então coloquei a mensagem aguarde um segundo coloquei um segundo para esperar o seu add um segundo vamos lá testar aqui é a função do os execut e eu posso usar comandos do cmd todos os comandos do cmd podem ser executados aqui por exemplo você dar um clanskin que é o cls ele vai limpar a tela e vai dizer se a tela for limpar vamos lá testar aguardando um segundo se a tela for limpar beleza e agora eu vou mostrar tudo de uma forma bem legal e se eu quiser apelar não vou dar um import mas no lugar desse import eu vou chamar o builder que já vem aqui por padrão desse instalador que é o windows x will build bom aqui eu já posso invocar objetos gráficos e montar meu aplicativo em lua por exemplo por default todos os sprints são convertidos em mensagens essas mensagens podem ser customizadas mas se eu não customizar ela vem por padrão desse jeito vamos lá ver em vez de limpar salt print na tela Vemos suas mensagens Entendeu? Eu vou fazer uma prévia da estrutura de lua para você ver como funciona E tudo isso vai ser explicado especificamente em cada vídeo Beleza? Até lá Fui